Olá, Rogério. Olá, Marta. Encontrei isto numa loja em segunda mão e, como sei, gostas de cores. Sim, adoro cores. Usas camisas coloridas todos os dias, por isso achei que devias gostar disto. E gosto, sim. Foi muito simpático da tua parte. Mas o que é que podemos fazer com isto? Bem, pelo menos acho que pode servir para representar números. Contar e arregistar números? Sim, contar o número de dias ou... Um, dois, três... Sim, consigo imaginar-me a fazer isso. Ok, então mover uma destas bolas para baixo representa um número. Dez aqui, então isto são vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem. Sim, podemos contar até cem com estas bolas. Mas, e se eu precisar de contar cento e cinco ou cento e seis, tenho de comprar mais um destes tabuleiros? Não faço a mínima ideia onde poderei encontrar outro. Bem, poderia ser uma opção. Ou não, se não souberes onde comprar outro tabuleiro destes. Mas, repara, temos aqui cores diferentes. Da mesma forma que temos notas e moedas de vários valores, talvez possamos atribuir um valor a cada coluna. Então, vamos supor que isto aqui representa dez. Mas agora vamos supor que cada uma das bolas vermelhas representa dez das bolas azuis na primeira coluna. Ok, então isto aqui são dez, mas também podemos dizer que isto representa dez. Mas, então, quer dizer que há duas formas de representar dez aqui? Sim, tal como estamos a fazer, sim. Se quisermos representar onze, fazemos assim. E isto representa vinte e um. Vinte e um. Sim, temos dois dez e um um. Vinte e um. Agora, cada uma destas bolas cor de madeira vai valer o mesmo que dez destas bolas vermelhas. Sim, parece uma boa ideia. Se cada bola em cada coluna representar dez das bolas na coluna à sua direita, isto vai ficar bem interessante. Se isto vale dez bolas vermelhas, então vai ser dez dezenas, o que é equivalente a cem bolas azuis. E este aqui vai ser equivalente a dez das bolas castanhas, que vai ser o mesmo que cem bolas vermelhas, que ainda vai ser o mesmo que mil bolas azuis. Por outro lado, cada uma destas bolas vale dez mil bolas azuis. E estas valem cem mil bolas azuis. E estas valem um milhão de bolas azuis. Então vamos poder representar números enormes aqui. Sim, também me parece. Vou dar-te um número ao acaso. Achas que consegues representar aqui quinze mil e três. Ok, vamos pensar um pouco. Vamos começar com as bolas que valem mais. Então, cada uma destas vale um, cada uma destas vale dez, cada uma destas vale cem, estas valem mil. Bem, não temos quinze destas. Estas todas só valem dez mil. Mas, cada uma destas vale dez mil. Então, isto vale dez mil. Agora, colocamos cinco de mil. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, aqui temos quinze mil. Dez mil mais cinco mil. Depois, zero bolas de cem, zero de dez. E, finalmente, colocamos aqui três destas. Aqui está, quinze mil e três. E, finalmente, colocamos aqui três.